Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos em mais uma análise de creatina aqui na nossa playlist do Protocolo Palandre. E agora a nossa marca, que é uma das mais conhecidas do Brasil, uma das que mais apoiam os atletas nacionais, é a Growth. E a Growth tem também dois tipos de creatina, assim como a Universal. Então ela tem a creatina monohidratada, que é a creatina padrão, mais conhecida. Existem vários, existe a creatina monohidratada, micronizada, alcalina, mas a monohidratada é a mais comum, a mais padrão, melhor custo-benefício, sem erro. Então aqui é uma creatina boa, uma marca confiável, o preço para mim da Growth é ótimo, então R$30 um pote, 100 gramas aí. R$200 gramas dá R$60,00, enquanto da Universal acaba saindo mais caro. Então o melhor custo-benefício acaba sendo o Growth, comparado com várias outras marcas. Então aqui na nossa playlist você pode encontrar as marcas que você tem interesse e ver aqui questão de preço, questão de análise linha. E aqui, beleza, padrão, creatina boa, creatina legal. A gente tem também aqui na Growth a creatina Creapure, né? A Creapure, ela é a creatina feita numa fábrica lá na Alemanha, que é especializada em creatina. Então eles vendem essa creatina Creapure para várias marcas. Então ela nem é fabricada pela Growth, ela é fabricada lá na Alemanha e é importada pela Growth. Toda creatina com o selo Creapure, ela é, na verdade, a mesma creatina. Então se você pegar um Creapure da Growth, um Creapure da Max, um Creapure da Probiótica, da Universal, o que quer que seja, você vai estar tomando a mesma creatina. Porque todas elas importaram a matéria-prima pronta e só colocaram o rótulo. Qual que é a vantagem de você comprar uma creatina dessa? A Creapure, ela é a matéria-prima mais vendida no mundo, porque ela está em diversas marcas. É uma fábrica que é especializada nisso, então você tem a certeza da pureza da creatina. É uma creatina de extrema qualidade que é incontestável ali. Por exemplo, você vai comprar de uma marca que às vezes você não conhece muito, você não sabe a fábrica como que é, se tem alguma coisa que não está no rótulo, se a pessoa mistura para gerar mais volume. Assim, tem muitas marcas que não dá para a gente confiar. Então quando é Creapure, você sabe que é aquilo e acabou. Então é qualidade, é certeza de que vai dar bom. Agora, quando você compara uma creatina Creapure da Growth e uma creatina monoideatada da Growth, para mim, na minha opinião, não faz diferença. Porque você sabe que a Growth é uma fábrica confiável, sabe que a Growth é uma fábrica renomada, que faz produtos de alta qualidade. Então eu não pagaria mais caro para ter o selo Creapure, sendo que eu sei que da Growth eu vou ter uma qualidade muito boa. Então esse é um ponto que para mim é relevante. Mas também, se for analisar aqui, o preço está basicamente o mesmo. Porque R$30,00, R$100,00, aqui é R$58,00, R$250,00. Então até compensa pegar o cocelo aqui, porque acaba saindo até mais barato. Então olha que loucura. Então sai mais barato comprar o importado deles do que a creatina deles mesmo produzidas. Bom, mas no geral, aí vai muito a sua opinião. Quando é uma marca que você não conhece muito, o Creapure é o selo de que a nossa creatina é importada, ela é da Alemanha de qualidade, você sabe que é top. Agora, quando você sabe que a marca é confiável, é uma marca que tem um nome, pode ir de monoideatada, padrão, normal mesmo, que a qualidade é legal. Creatina não varia muito, sabe, de marca para marca. Não tem aquela diferença igual o Whey, que aí você vê, às vezes, o cara usa proteína de soja, ou então não passou no laudo, ou então tem muito carboidrato. O Whey acaba sendo um pouco mais complexo. Creatina é creatina, não tem muito o que fugir quando é uma fabricante boa, tá? Porque eu já fui nessas lojinhas, sabe lojinha de zona cerealista, umas lojinhas meio que de bairro, que usa umas marcas estranhas. Aí era creatina misturada. Então tinha calorias, assim, sabe? Porque a pessoa colocava, às vezes, carboidrato para dar mais volume. Então você comprava 200 gramas por 20 reais, mas estava comprando açúcar misturado com creatina. Então tem que ficar de olho nessas marcas, né? Quando é uma marca, assim, boa, quando é uma marca tranquila, você pode ir fundo sem problema nenhum. Combinado? É isso, então. Qualquer dúvida, só falar. Comente abaixo aí sua opinião, a marca que você mais gosta. Também se inscreva no canal e continue acompanhando a nossa playlist. A gente tem o Whey Protein aqui, a gente tem outros tipos de creatina, a gente tem conteúdos também meio de treino, enfim, muita coisa no canal para você se deliciar. Até a próxima oportunidade, então. Forte abraço. Tchau, tchau.